O que teve de mais interessante em Mônaco nessa quinta-feira estava nos box, foi a apresentação da nova carenagem da Mercedes. A Mercedes desistiu definitivamente daquelas laterais, o side-point zero, que gerava uma pressão aerodinâmica absurda, mas era tão absurda que não tinha controle, então acabava sendo mais prejudicial do que útil. Agora não, agora ela se rendeu mais ou menos ao caminho que tinha sido mostrado pela Red Bull. Não é igual ao carro da Red Bull por próprias limitações do chassi. O chassi atual não deixa usar todo aquele conceito da Red Bull da lateral escavada embaixo. E comparando a Mercedes antiga com a atual, a diferença é enorme. Mônaco é o circuito de rua, então não vai dar para ver toda a diferença de desempenho agora. Ela é tão diferente que tem que ser mudada até a caixa de direção para aquela curva Aquele cotovelo lá embaixo, do lado do hotel, os carros, se não tiverem com a caixa de direção nova, eles não fazem a curva.